Já estamos de volta com o seu programa Aqui Tem. Você que acabou de mudar de canal, esse é o programa Aqui Tem, com muitas dicas para você e toda a sua família, para você que está precisando economizar. Aqui você vai encontrar dicas para você comprar aquilo que você precisa para a sua casa, para a sua família. E eu tenho certeza absoluta que essa dica é imperdível. Você vai economizar tempo e dinheiro, aproveitando todas as nossas ofertas no programa do Sabadão. Nesse bloco, quero agradecer a tua companhia, a tua audiência. Você que nos assiste no interior do Amazonas e também aqui na cidade, muito obrigado por essa audiência maravilhosa neste Sabadão. Cenário bonito, porque eu estou aqui na Italínia, que fica na João Valério, aqui no Vieira Alves. Nosso contato está na tela para você que está precisando daquele modulado para o quarto do seu filho, para você que está precisando também transformar a sua cozinha. Já imaginou essa cozinha aqui na sua casa, completa, nesse formato mesmo? Pois é, daqui a pouquinho eu vou te dar essa dica imperdível e te falar muito mais sobre essa grande marca que existe aqui na nossa cidade. e eu tenho certeza absoluta que você vai amar as condições. Sim, então aguenta aí que daqui a pouquinho eu te falo sobre isso. Qual é a questão de 2020, né gente? Novas soluções em móveis planejados. O nosso telefone está na tela. Financiamento próprio. Daqui a pouquinho eu te falo sobre isso. Agora, neste bloco, você que está construindo, está reformando. Você quer economizar? Eu sei que você quer. Então, diretamente do Castelil, materiais de construção, você vai ter essas ofertas e promoções. Confere aí. Oi, Sábado! Tudo bem com você? Eu estou diretamente do Castelil, materiais de construção, que no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato. Três lojas para melhor te atender. Duas lojas aqui na Avenida Grande Circular. Eu estou nesta loja que fica em frente à delegacia, mas também aqui na Grande Circular, também você encontra Castelil em frente, o Shopping Cidade Left e o Centro de Compras. Mas isso mesmo, o Centro de Distribuição, que fica no bairro Santa E. Telvina. São três lojas para melhor te atender. Eu começo muito bem falando de ofertas e promoções para você que está construindo, reformando, precisando de algo para a sua casa. Você precisa, é claro, ter o melhor, né? Pois é, aqui no Castelil, você encontra do piso ao acabamento, com muitos lançamentos, novidades e ofertas de precinho bem especial para você neste sabadão. Está com a família? Quer comprar? Quer sair? Quer economizar? Você está no melhor lugar? Você está no ar que tem? E aqui tem ofertas e promoções para você, pintando na sua tela. Olha que maravilha! Esse suporte aí para vasos, botijão de gás e galão, você vai encontrar aqui no Castelil, material de construção de rodinha aí. Olha só que bacana! Super resistente, facilita a troca de seu gás, com rodízio aí, para facilitar a movimentação. Você sabe quanto que você vai pagar por ele? Hoje, aqui no Castelil, material de construção, hoje está especial, hoje no Arquitem, tem ofertas na tela, para você não perder a oportunidade de comprar de economizar. Atenção, o preço, somente R$18,00. Por aí, até de R$25,00, mas aqui você vai encontrar esse suporte de R$18,00, que está barato e tem muito mais para você. Está fazendo aquela troca aí na sua luminária, você está fazendo a parte da fiação elétrica da sua casa, você precisa de luz, você vai encontrar essa maravilha, que também está na super oferta aí, promoção, essa luminária LED redonda para embutir, LED bivolt, dois anos de garantia, 18 watts, sabe quanto você vai pagar? Somente R$20,00. Isso mesmo, está barato demais, está na super oferta e promoção. E continuando na parte de iluminação, você vai encontrar o projetor LED, tem esses tamanhos que você está vendo na sua tela, luz amarela e também luz branca, você vai encontrar na super oferta. Essa pequena que você está vendo na sua tela, 10 watts, você vai pagar somente R$38,00. Isso mesmo, R$38,00 na super oferta e promoção. E essa grande que você está vendo na sua tela de 100 watts, você vai pagar R$219,50. R$219,50. Esta aqui, está preenchida a tela aí com a imagem que você está vendo na sua tela, você vai encontrar aqui na super oferta e promoção, hoje no Castelinho, viu? e mais, você que trabalha com a parte de pintura, né? Eu sei que você está precisando de uma pistola, né? Pois é, e está na tela essa oferta em promoção, esse modelo 90 ar direto, uso geral, você vai encontrar aqui o preço. Olha o preço, senhoras e senhores, R$39,00. Isso mesmo que você está ouvindo, R$39,00. Você vai ter essa maravilha para você que trabalha com pintura de carros, até mesmo para você fazer os serviços aí na sua casa, você vai encontrar essa maravilha de R$39,00 na super oferta e promoção. E mais, olha essa oferta, hein? Para o seu banheiro, esse kit, cinco peças, você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Constituição. Esse kit que está faltando aí no seu banheiro? Pois é, você vai encontrar de R$36,00 na super oferta e promoção, preço imbatível. Esse kit, eu já fui pesquisar, viu? Já encontrei até de R$40,45 e hoje, no sabadão da alegria da economia, somente R$36,00. Aí você diz assim, Emerson, caixa, ferramenta, organização, temos e acabou de chegar com o rodinho. Olha o detalhe da rodinha, essa caixa, gente, com preço inacreditável, você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Constituição. Sabe quanto? Eu dava R$200,00 nessa caixa, mas hoje, no sabadão, sabe qual é o preço real dela? R$149,00. É preço baixo que você quer, é preço baixo que você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Gostou? Tem mais ofertas e promoções para você? Se liga aí, não sai daqui não! Eu sei que você quer, você precisa revertimento aí para a sua sala, para o seu quarto, para a sua cozinha e aqui você encontra, viu? o menor preço, a facilidade e tudo isso são os ingredientes aqui no Castelinho Material de Constituição. Está gostando do sábado? Está gostando aí? Está? Está? Está mesmo? Pois é, então tenho mais ofertas e promoções para você. Esses revertimentos você vai encontrar, olha os modelos desses revertimentos que você encontra hoje, sabadão, aqui no Castelinho Material de Constituição. Agora, este modelo eu quero, viu? Esse aqui eu quero para a minha vida, eu quero para a minha cozinha que está barato demais aqui no Castelinho Material de Constituição. Sabe ter uma ideia? esse modelo aqui 19,39 um metro quadrado. Olha só que maneiro, que bacana, vai ficar lindo. Eu tenho certeza que isso aqui vai ficar lindo aí na sua cozinha e outros modelos também para você se apaixonar e você levar para a sua casa o melhor. Tem a facilidade no pagamento também para você, três lojas para melhor te atender e é claro, você escolhe o modelo de revertimento. Gostou, né? Eu estou apaixonado, eu gosto de revertimento, deixa a casa muito mais bonita. E esses revertimentos também, esses modelos você vai encontrar aqui, alto relevo, olha isso que bacana, gente, de R$31,99. Tem esse outro modelo também de revertimento que custa R$27,49. Aqui você fica à vontade, aqui você fica tranquilo, porque você escolhe, você tira as suas dúvidas, tem o nosso número do WhatsApp que é o número direto do vendedor que está na tela. Esse número do Zap pode chamar a gente no Zap tirar todas as suas dúvidas para você comprar no melhor lugar aqui no Castelinho Materiais de Construção. É nesse clima, é nesse ritmo, é sábado da economia aqui no programa Aqui Tem. Bora acordar, gente, bora comprar, bora economizar. Você que está me assistindo do outro lado aí, está no sofá, está na cama, está na rede, sai da rede, vem para o Castelinho Materiais de Construção, compra aquilo que você está precisando em um só lugar. Olha, eu vou te falar, viu, é tintas que você quer, é aqui que você vai encontrar essa tinta hidrotintas, ambientes, tinta acrílica, exteriores e interiores, acabamento semibrilho, sem cheiro e super lavável, viu? Sabe quanto latão? R$ 110,18 litros, está na super oferta em promoção hoje sábado, viu? Hoje é o dia para você comprar, aproveitar e economizar, é por isso que eu estou aqui no Castelinho Materiais de Construção, é por isso que você compra, você economiza, tem o melhor atendimento de Manaus e também tem o nosso número do WhatsApp. Você gostou dessas ofertas? Gostou mesmo? Tem certeza disso? Pois é, você também pode acompanhar nas redes, viu? No Instagram e também no Facebook este número, aí ó, como mágica, número do WhatsApp, do direto do vendedor para você tirar todas as suas dúvidas e comprar em um só lugar, só aqui no Castelinho Materiais de Construção. Recapitulando, três lojas para melhor te atender, duas lojas aqui na Avenida Grande Circular, mostra Grande Circular, tá vendo? Pois é, nós temos essa loja que fica em frente à Delegacia e também a loja que fica em frente ao Shopping Cidade Lerte e o Centro de Distribuição que fica no bairro Santa Etelvina. Agora é contigo, hein? Bora comprar, bora economizar, compre, 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 Castelinho Materiais de construção, que no Varejo no Atacado ninguém vende mais barato, é a economia que você quer, aqui no Aquitem, tem! Olha só que bacana essa dica do Castelinho Materiais de Construção, eu sou cliente do Castelinho, eu sempre compro, aproveito todas as ofertas e promoções durante a semana, principalmente para você que está construindo, está reformando e precisa ter o melhor na sua casa, comprando no Castelinho Materiais de Conceção, Dica do Aquitem, aqui sempre tem dicas de ofertas e promoções para você e toda a sua família. Atenção, muita atenção na tela, na semana passada colocamos para você junto com o Torino um rodízio para oito pessoas, atenção, confira aí, é a Antonildes Amazonas Barros do bairro Fazendinha, parabéns! Saboreando o melhor rodízio da cidade, hein? Lá do Torino, que delícia! Todo sabadão, você sabe, tem sempre uma dica e prêmios para você. Emerson, onde você está? Eu estou aqui na Italinia Gold, senhoras e senhores, nesse mês de aniversário, toda a loja em até 50% de descontos, isso mesmo, você pode acessar o nosso site, que é o italinia gold.com.br e conhecer, sabe, aquele seu projeto de vida feliz, nossos ambientes, cozinhas, dormitórios, área de serviço, banheiros, corporativos, cinco anos de garantia e financiamento próprio. É só você entrar em contato pelo nosso WhatsApp 982297727, a maior rede de lojas de imóveis planejados da América Latina. bacana, né? Essa dica para você que tem aquele espaço, sabe aquele espaço que você tem no quarto do seu filho, no seu escritório e eu vou te falar de sonho, de realização de sonhos. Então, vem comigo aqui, a Apoliana está aqui te aguardando hoje. Hoje é especial, nós estamos nesse mês que é o mês de aniversário para você não perder a oportunidade. Quando se fala em realização de sonhos, a pessoa diz assim, custa caro realizar o sonho. Apoliana, bom dia. É verdade isso? Não, custa caro, mas vale a pena, né? Pode ficar à vontade que vocês vindo aqui vocês vão ter um preço garantido. Até porque os nossos telespectadores, quem está nos assistindo agora tem aquele espaço no quarto do filho e precisa aproveitar, né? E vocês têm um projeto ideal para essas pessoas. Sim, nós conseguimos desenvolver os melhores projetos para ambientes de quartos infantis. E também sala, cozinha. Qualquer ambiente que vocês precisarem. maravilha. O endereço está na tela, o nosso contato também. Eu sei que você gosta, né? Você quer ter o melhor e principalmente para o seu apartamento, para a sua casa na hora de alugar e revender também. Você vai ter um ganho a mais, né? Com certeza, com certeza. Isso agrega muito valor no seu apartamento na hora de vender ou de alugar. E o nosso endereço? Fala para os nossos telespectadores. Fica aqui no coração do Veravis, né? Na Avenida João Valério. você consegue nos encontrar aqui. E o nosso telefone de contato está na tela para você entrar em contato com a gente hoje. Sábado está especial. Daqui a pouco está sendo preparado um café delicioso. Eu vou estar aqui, é claro, para te dar essa dica ao vivo. Então segura aí você e toda a sua família. Polina, muito obrigado. É isso. Obrigada a vocês. É isso mesmo, gente. Já, já eu volto com o programa Aqui Tem. Intervalo comercial é muito rápido e daqui a pouco estamos ao vivo aqui para te dar essa dica, entrevistar clientes também e mostrar esse café muito especial nesse mês de aniversário para você não perder a oportunidade de economia, principalmente nesse tempo. 50% de desconto. Exatamente. 50% de desconto e a gente consegue financiar até 24 vezes sem juros. Então chegou a hora de você realizar os seus sonhos, chegou a hora de você ter o melhor na sua casa, deixar a casa, né, agradável, né, gostosa. Chegante, com certeza. Todos os projetos aqui, viu? Então façam uma visita ou então entram em contato com a gente agora. Intervalo comercial daqui a pouco eu volto com o programa Aqui Tem. Não sai daí não, volta ao vivo. E aí